Esse é o banheiro da piscina. Aqui já está super, mega, ultra rosa. Aí a gente tem de Portugal, que foi a última viagem que nós fizemos. Olá, meninas e meninos! Como que fala, filha? Olá, meninas e meninos! Tá comendo moranguinho? Como que fala, papai? Olá, meninas e meninos! Como tá, Lili? A vez da Lili. Como, filha? Papai. Nossa! Seguinte, gente, vocês amaram quando eu gravei aquele vídeo mostrando coisas aleatórias da minha casa. Fiz essa pergunta... Vocês amaram, fiz outra caixinha de perguntas. Aqui, ó. E estou salvando todas. Deixa eu... A primeira coisa que vocês pediram pra eu mostrar, aquela baguncinha. Acho que o lugar que mais tem baguncinha é sempre nas coisinhas da Lili aqui, ó. Que a gente brinca e a gente faz muita bagunça. Então, ó. Agora a gente está usando o caderno. Ai, meu Deus. Chega de cola agora, tá, papai? Colando folhas no caderno e agora eles estão colando aqui. E é isso. Então, essa com certeza é a baguncinha. A segunda é casa rosa. A nossa casa tá quase, gente. Mas ainda não está a cor de rosa. Ali, ó. Perto da piscina continua verde, como vocês podem ver. Mas a parte que mais tá rosa, que eu vou mostrar pra vocês, é aqui. Olha só. Aqui já está super, mega, ultra rosa. Porém, essa parte aqui, tá aquela baguncinha também. E a frente da casa não está a cor de rosa. Oi! Não tá rosa. Ó, tá verde. Próxima, banheiro da sala. Que é a sala da nossa casa. E é o banheiro. Quase nunca esse banheiro aparece. Mas, deixa eu até guardar esse aqui aqui. Mas esse é o banheiro. Ó, vou aqui de longe pra vocês. Então, logo que você entra pela porta, tem esse banheiro. E eu gosto muito dele. Ele tem esse quadro. Ó. Pum! Aí tem esse elefantinho com plantinhas. Tem essa parede que eu adoro. Um vaso. E aí, aqui tem velas. Ó, plantinhas. Tem essa caixinha aqui com itens aleatórios. A gente ama isso aqui da Salon Line. Isso é vida, esse sabonete líquido. Então, ele fica aqui. Tem uns sabonetinhos. E aqui embaixo tem um negócio de vaso, pra ele alcançar o vaso. E bom ar. Próxima, aquelas placas da porta do banheiro que estavam as coisas do estúdio do tio. Gente, vocês são boas nisso, né? Então, vamos lá. Vou mostrar. Ó, tá tudo reformando, né? Tá tudo quebrando. Então, isso aqui não fica aqui. Isso aqui não fica aqui. Aqui é a piscina que tá fechada, ó. A parte da casa rosa. Olha a minha piscina, como ela está. E o plástico e tudo mais. Aí, esse é o banheiro da piscina. Então, aqui, ó. É o banheiro da piscina. Eu amo essas plaquinhas. Elas são da loja Carmen Design. E aí, ó. Nesta casa não está permitido estragar os sonhos de ninguém. Às vezes, Deus acerta tanto que a gente não sabe como agradecer. Mas e se eu cair? Sim, mas e se você voar? Uns chamam de sorte, outros de destino. Eu prefiro chamar de Deus. Então, essas são as plaquinhas da porta. E aqui tem uma outra plaquinha, ó. Fofinha. E é isso. Os álbuns de foto da sua sala. Nossa, isso aqui. Eu recebo tantos pedidos. Tantos, tantos, tantos pedidos. E eu vou mostrar pra vocês, finalmente, pelo menos um pouco deles. Porque senão esse vídeo vai ficar muito louco. Eu acho que tinha que ser um vídeo só do álbum. O primeiro álbum da nossa sala é esse aqui. Do nosso... A gente fez enquanto nós dois namorávamos. Mas a gente usou ele no nosso casamento, ó. E aí tem várias mensagens de pessoas que foram no nosso casamento. Ah, foi? Foi, pra galera que tem dinheiro. Ah, foi tudo pensado? Foi o Rodolfo que... O Rodolfo que pensou? Aham. Ó. Aí aqui tem as frases, ó. De quando a gente namorava. Enfim, gente. Olha isso que legal. E esse é o primeiro álbum. Tem fotos tanto da Milena Reinhardt, como tem fotos do Rodolfo. Então, aqui tá bem misturado. O segundo álbum é daquele casamento surpresa, que o Fer fez pra mim na praia. Se vocês não assistiram, tem vídeo aí no canal desse casamento, gente. E aí, é esse álbum. A gente não tem... É, o álbum a gente tem que fazer, Vidar. O álbum do nosso casamento, sério. Tem que fazer o álbum do nosso casamento. E aí, a gente não tinha dinheiro pra fazer quando a gente casou. Não tinha condição, não. E aí, esse aqui é do casamento surpresa na praia, que o Fer fez pra mim. Então, se vocês não assistiram, apenas assistam. Porque esse vídeo, eu já estava grávida da Lili. E esse vídeo é o vídeo mais lindo do canal, gente. Esse dia foi mágico. Enfim, ó. Aqui. Olha a gente na praia. Inclusive, uma dessas fotos, a gente ganhou o quadro dela, ó. Olha esse quadrão que lindo. Nunca penduramos. Sempre fala que vai pendurar, mas eu gosto desse conceito dele no chão também. E aí, esse aqui é de um amigo nosso, fotógrafo também, que fez. Antes de eu... Esse daqui, na verdade, esse aqui tinha que estar antes do casamento. Porque esse foi feito antes. Esse daqui eu nem grávida estava. E é um álbum de fotos, meu e do Fer mesmo, pra ter de recordação, sabe? De quando a gente já estava casado já, na verdade. Mas não sei que ano foi. Acho que foi um ano antes de eu engravidar, talvez. Talvez tenha sido um ano... Ah, eu amo essa foto, gente. Acho ela incrível pra sumar. Paz, olha. Olha, eu acho esse álbum aqui maravilhoso. Foi o mesmo fotógrafo que fez esse, fez esse álbum aqui também, ó. E foi o Augusto Ribeiro que fez. Eu amo, gente. Eu quero muito fazer da Lana. Porque o conceito desse daqui, desse álbum, ele é demais. Ele é assim, ó. Eu estava grávida e ao invés de fazer um álbum de fotos tradicional grávida, a gente fez um álbum de fotos assim, ó. Vida real. Então, um dia nosso... Ó, o Fer fazendo o meu café da manhã. Ó, levando pra mim. Daí, óbvio, ele comprou flores, porque não é todo dia que eu ganho flores, né? Mas aí... Ah, e o People sempre muito folgado. E aí é isso. Ele é um álbum de fotos bem do nosso dia. Olha o quartinho da Alicia como estava quando ele veio fazer as fotos. Então, é bem um álbum. Tá vendo? A espera da Lili mesmo. Esse aqui é o álbum de quando a Lili chegou. Aquele álbum Newborn. Esse foi uma outra fotógrafa que fez. Ela realmente faz ensaios Newborn. E essa aqui é a fotógrafa Karina que fez. Eu acho que ela vai fazer o da Lana de novo. De novo não, né? Agora o da Lana. E é da Alicia bem pequenininha, ó. Eu achei ela tão cuidadosa, porque ela fez o álbum. Ela deu de presente o álbum pra gente. E olha que lindo. Ela colocou... Ai, tá falando a minha garotinha. Ela colocou a mesma estampa do papel de parede do quarto da Lili. Aí é um álbum de fotos. Todo Newborn da Lili, gente. Ai, é muito fofo. Ai, eu tô até pulando fotos aqui, porque são várias. Tá vendo? Ai, esse daqui é muito gostoso de olhar. Eu mostro muito pra Lili. Olha, filha, você pequenininha. Você nenenzinha. Enfim. Ó, várias fotinhas. Vou passando meio rapidinho, senão a gente vai ficar até amanhã, né? Tem muitos álbuns aqui. Eu amo essa foto, gente. Olha o tamanho dela. Ai, aqui, essa é a primeira viagem da Lili pra fora, né? Na verdade, a gente só faz álbuns quando vai pra fora. Então, esse aqui é de Londres. Ela tinha, gente, uns três meses. Olha o tamanho dessa garotinha viajando. Essas fotos que eu tô mostrando pra vocês, quem me acompanha há mais tempo, todas estão no Instagram. Quer dizer, nem todas. Muitas a gente acaba não indo pro Insta, né? Porque a gente tira muitas em viagem. Então, essa daqui é de Londres. Aqui é o álbum de Paris. Ó, outubro de 2018. Olha o tamanho dessa garota em Paris, gente. Olha. Amo essas fotinhas também. Olha isso. Olha que delicinha. Ai, esse aqui é... Meu Deus. A gente na Disney. Levamos ela pra Disney. Ela era muito pequenininha. Filha, você é na Disney. Nossa, Deus. A baguncinha que vocês queriam, amigo. Tá aí a baguncinha que vocês queriam. Ó, eu tô conseguindo. Eu tô vendo. Só não pode encostar aqui no álbum, tá, meu amor? Porque o álbum é recordação pra toda a vida da mamãe e da Lili. Minha amiga Thaís. Olha onde a gente tava. A gente tava na Disney. Na Disney. Boa, garota. Boa. Ai, ai, ai. É, os fogos. Tem mais álbum. Ó, dá licença pra mamãe com o seu pratinho limpo. Deixa cá, bem? Aí, eu tô... Não chega perto. Eu não tô nem respirando. Respir. Não, não é assim. Ó. Aqui é Punta Cana. Gente, eu tô agachada. Ó, olha o tamanho da minha barriga. E eu tô agachada assim, mostrando pra vocês. Eu tô travada já. Ó, aí, aqui já é Punta Cana. Novembro de 2018. E é que a gente foi com a nossa família. Só que, ó, a gente viajou setembro, outubro, novembro. A Lili era muito pequenininha ainda. Ó, ela tinha, eu acho que novembro, cinco meses. Cinco, seis meses. Ah, e foi inesquecível demais. Minha sogra, meu cunhado, meu pai, minha mãe, minha sogra, meu cunhado. Meu irmão não foi, nem minha cunhada e nem minha outra cunhada. Porque estavam na faculdade. Aqui, Lili, com os avós. Oi, minha vida. Você lavou sua mão? Mãe, eu quero ver o fogo. Foi o quê? Eu quero ver o fogo. Ah, o fogo. Já vamos chegar no fogo. Ó. Mãe. Oi, minha vida. Ó, a gente tá vendo você viajando. Eu quero ver o fogo. Ó, vamos procurar. Ah, se aqui tem fogo, meu Deus. Esse, esse... Ixi, Maria. Vocês sabem o que é isso, né? Cola e papel crepom. Ah, e é muito gostoso ter de recordação. Principalmente viagem assim, sabe? É que são muitas fotos. Cada... O álbum vai aumentando. Eu adoro essa sessão de fotos aqui. Eu caindo do Flamingo e meu pai tentando me ajudar. Adoro. É que são muitas. Olha aqui. Ai, gente. Que amor. Aqui. Deixa eu até limpar, gente. É o álbum de um aninho da Lili. Ele é muito especial. Eu não vou conseguir mostrar inteiro, porque como vocês podem ver... Assim, são muitas fotos, gente. Mas o aniversário dela foi tão incrível. Foi tão especial. Olha. E foi, eu acho que assim, a última festa aglomerada, né? Que daí de dois aninhos já não teve festa. Teve festa na chácara. Vou mostrar pra vocês que temos o álbum ali, mas... Só pra quem estava na chácara. Ó, várias fotinhas. E de três aninhos vai ser esse ano agora, né? Vocês nunca viram, assim, a festinha dela. Foi montado um piquenique mesmo. Aqui são as mesinhas. E aqui as tendas com as comidinhas. Essa tenda era a maior, que é a tenda do bolo. Ai, gente. Que saudade de uma aglomeração assim, hein? Nem sonhava. Ó. Ai, aqui, ó. A Clara, que fez toda a decoração da festa. A Gabi dos docinhos. A outra Gabi, que é do bolo, que também faz docinhos incríveis. Amo, gente. Olha a Mila Cabral. Ai, foi muito meus avós. Foi muito especial. E aí, meu irmão e a Lili. A gente assistindo o videozinho da festa. Olha que lindo. Eu amo esse vestido que eu e a Lili estavam usando. A Mari deu o meu de presente e a gente comprou o da Lili. Ó. Então, aqui é muito. Eu e minha prima. Aqui tem muitas fotos mesmo. Já vou cortando. E aqui é a foto com toda a galera. Portugal, gente. Esse daqui também é um álbum muito grosso. Esse aqui é fevereiro de 2019. Nossa. E ele é muito especial, esse álbum. Por quê? Esse aqui foi uma viagem que nós fizemos com a minha mãe, com a minha sogra, minha mãe e a avó do Fer. Essa viagem foi especial pra avó do Fer. Porque nós realizamos um sonho de poder levar ela pra cidade que ela nasceu. Então, ó. Eu vou pegar direto a foto dela conhecendo o... Ah, e a gente fez o seguinte. A gente tava em Portugal. Ó, fomos pra Fátima. A gente viajou tudinho lá, sabe? Foi em vários lugares de Portugal. Olha, gente. Em Fátima. Eu amo essas fotos, gente. Eu já tô quase chorando. E aí, a gente fez uma surpresa pra elas. Pras três. Minha mãe, minha sogra e a mãe dele. A gente foi pra Paris. Olha isso. E levou. A gente ficou dois dias em Paris. Foi... Olha a Lícia de novo. Ai, essa menina, gente. Foi muito, muito especial. Tipo, do nada elas acordaram em Paris. Gente, claro, né? Foi pro aeroporto e tal. Mas tudo de surpresa. Tem tudo vídeo no canal. Ó. E aí, a gente ficou num hotel. Deixa eu ver se tem fotos do hotel. Nossa, essas daqui são uma das minhas fotos prediletas da vida. Essas daqui, ó. Eu amo. Olha, eu e minha sogra. Amo. Amo. Meu Deus, como eu amo. A gente ficou num hotel, assim, Que a gente nunca tinha ficado em nenhuma viagem. Hotel muito chique. Ele era na Champs-Elysées. Super incrível. Olha as fotos, quer ver? Olha o fogo. Olha isso. Da varanda, dava pra ver o arco do triunfo. O fogo. O fogo. Papai, pega esse álbum aqui, ó. Da Disney. E mostra pra ela lá no fogo, papai. O Fer tá faxinando ali, ó. Vai colar tudo. Ó. Ah, e essa foi a cidade que eu mais amei conhecer em Portugal. É outra, mãe. É outra. Como era mesmo o nome, Beu? Eu sou muito ruim. Olha a outra Disney. A outra Disney. Olha a outra Disney, gente. Não tem fogo. Mas não tem fogo. Ainda não, porque o fogo chega à noite. Aveiro. Ah, é Aveiro. Não é Aveiro? É Aveiro. Acho que é Aveiro. Gente, eu sou louca pra voltar e ficar uns dias nesse lugar. Sou louca. A gente ficou... A gente ia ficava, tipo, um dia inteiro, sabe? Dormia no hotel. A gente mudou muito de hotel com elas, né, Beu? Foi muito legal, porque a gente mudou várias vezes de hotel. Tipo assim, a mãe do Fer, a avó dele... A gente ficou em hotel em sete, só que a gente ficou no hotel em Lisboa, só que a gente sempre ia quatro dias. A gente ficou numa casa em Lisboa, num apartamento muito legal. Daí depois a gente foi ficando em Paris, em um hotel. Daí no outro dia a gente voltou... Um hotel barra o hotel. Lembra que a gente pisava, assim, na... Nossa, não. Não, no carpete. Não, e é muito engraçado, porque a avó do Fer, ela não é muito de ficar em... Não fica em hotel, né, nem minha sogra e tal. Daí a avó do Fer não ligava muito pra Paris, porque ela queria voltar pro país dela. É, ela queria ir pro Portugal. Aí a gente, nossa, olha esse hotel chique, que não sei o que lá. Ela, vamos voltar para Portugal, para a minha cidade, para o meu país? Ela não gostou muito. Ela não gostou muito de Paris. E a gente, tipo, super empolgado, né? A gente tava muito empolgado, mas foi muito gostoso. Aí, ó, aqui já... E, gente, tudo com a Lili pequenininha. A gente colocava no carro e ia, sabe? Viajava um monte. Ai, o dia que a gente chegou na cidade dela foi... Ai, foi um... Tudo tem vídeo no canal, gente. Tudo tem vídeo. Foi inesquecível. Choramos muito. Aqui, a gente tava andando de carro e aí ela lembrou que a mãe dela lavava roupa nesses tipo... Nesses espaços aqui, sabe? Tem um nome. É a única coisa que ela tinha a lembrar. É a única lembrança. Ah, mãe. Olha, a igrejinha. Porque essa cidade dela, Roças, eu não sei falar. Ela ficava tentando me ensinar e eu não conseguia. Roças. 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 Lembra? Ela ficava nervosa. É assim e eu não conseguia falar. Roças. E aí, ai, gente, foi muito inesquecível. A gente chorou. Porque sempre foi um sonho nosso, sabe? Foi a única coisa que ela lembrou, assim, mais ou menos. Ela falou, ah, a única coisa que eu lembro é de uns tanques. Que a gente lavava roupa na rua. Daí, a gente passou e ela viu e ela começou a chorar. Nossa, dá até vontade de chorar. Eu fico até emocionada de lembrar. E aí, calma aí que a Alicia fechou o livro. Calma. Ai, esse dia. Calma aí, filha. Aí, a gente aqui já era em Porto. Não. É Porto. Ah, é Porto mesmo. É Porto. É Porto, olha. Olha só. Onde tá eu? Nossa, a gente passeou e andava. Ajuda ela, papai lá. A gente andava muito. Eu colocava a Lili nesse sling aqui, ó. Você tá aqui no carro. E a gente rodava, andava, andava. Olha que linda, gente. Você tava assistindo, você tava aqui embaixo, tá escuro. Ó, aí aqui foi fevereiro de 2019. E em maio, depois do aniversário da Lili, esses álbuns tem que... Eu gosto de deixar eles na ordem certinha. Mas aí acaba mudando. Em maio de 2019, a gente realizou outro sonho muito grande nosso. Que é levar a minha prima, a filhinha dela. E o meu tio já tinha ido com a gente pra Londres. Mas era a primeira vez o meu tio nos Estados Unidos. Também tem vídeo no canal da surpresa. A carta que eu escrevi toda emocionada dando a viagem. E essa é a foto nossa no aeroporto. Também foi um sonho muito grande realizado. E aí a gente foi comemorar um aninho da Lili na Disney. E também é um álbum bem grosso. Ah! Deixa eu mostrar. Aí, durante essa viagem, eu e minha prima, a gente foi muito, muito especial mesmo. Aí, é que são muitas fotos. Eu tenho aqui pulando. Senão, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Vocês não vão me aguentar. Ó, gente, lá. Nossa, a Isa ficou realizada. Aí, durante a viagem, a gente fez uma surpresa pra eles também. E fomos parar um dia em Nova York. Que passamos 24 horas em Nova York. Olha isso. E, nossa senhora, também fiquei muito emocionada. Aí, é isso. Então, aqui tem a gente passando o dia lá. Muitas fotos maravilhosas. Ai, minha prima pulando. Gente, foi demais. Tenho vontade de chorar. Dá pra ver. Olha a minha cara. Dá pra ver que eu tô, tipo, muito realizada, né? Aí, a gente passou um dia num parque aquático. E a gente nunca tinha ido, também, em Orlando. Aí, aqui, já é... Ai, ó, tá tudo fora de ordem. Porque aqui é outubro. Aqui é maio. Aqui é outubro. Daí, veio pra essa. Mas eu vou mostrar essa aqui, que tá na ordem. Essa aqui é novembro. Daí, a gente foi pra Califórnia. Sentei, gente. Ai, minha barriguinha não tá permitindo, não, hein? A gente foi pra um evento do YouTube, que teve lá na Califórnia. E a gente acabou ficando uns dias. E depois, a gente pagou pro meu tio encontrar a gente lá. Então, sério, temos fotos. Olha isso. Incríveis, incríveis, incríveis. E foi muito legal, também, essa viagem. Porque tinha uns amigos nossos. Então, eu encontrei a Ana Cardoso. Olha a Lili, Lana. Eu encontrei a Jana Tafarel. A gente passou muitos dias juntos, todos. E foi muito bom. Ó, eu amo essa foto. A Jana, o marido dela, eu e o Fer. Quer dizer, noivo. Eles tão noivos, vão casar logo, logo. Ó, aí, é um álbum também muito grande. Ah, encontramos a Camila Queiroz. Ó. Aqui, a gente ficou andando por lá, né? O Kleber. Eu falei que o Kleber e o Fer parecem irmãos nessa foto, gente. Você... Vida, tá de lado. Vocês dois aqui, ó. Parecem irmãos aqui. Ah, não encosta. Não encosta lá, papai. Eu amo essa foto. A Lili mamando a gente fazendo a foto na motinha. Esse é o lugar que a gente foi, mas só tem essa. É que são tantas fotos, não dá pra colocar todas. E aí, a gente foi também na Disney Califórnia com a Lili. Nossa, vida, eu vejo essas coisas, eu fico impactada. Calma aí, olha você de Jessie, filha. Ó, ti. Quem é a maior princesa da minha vida? Eu. É você, amor? Tem mais da Disney, a mamãe vai levar você pro papai... Vai deixar o álbum pra você ver. Aí, o meu tio junto, que é muito legal isso, gente. Gente, fico muito emocionada. Eu amo... Olha a Lana chutando. A Lana! Eu acho que a Lana tá falando assim, eu também quero. Eu também quero. E é isso, gente. Isso aqui é um mínimo da viagem. Porque são tantas fotos. Esse aqui é quando a gente foi pra Chicago, que também foi muito um sonho realizado. Eu sempre quis ir pra Chicago. Então, também chorei um monte. Tem vídeo no canal. Ai, eu me emociono mesmo. E eu adoro fazer fotos no aeroporto, ó. O dia que a gente chegou. Eu amo essas fotos. Ai, aqui, gente, também é um álbum muito grosso. Eu vou tentar passar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E vocês vão me matar real. Tudo aqui tem no Insta. Então, vocês conseguem acompanhar. E, claro, tem vídeo que vocês conseguem... Ai, no canal a gente dança na frente desse feijãozão aqui. E tá muito lindo. Ai, eu amo essas fotos. Olha essas fotos que o meu tio fez. Minha e do Fer. Então, essas não são todas que vão pro Insta. Eu escolho a melhor e vai. Mas aí no álbum entra todas, né? Você seca pra mim? Oi? Você seca pra mim? Seco, já seca. Deixa do ladinho aqui secando, tá? Olha. Ai, aqui, deixa eu passando porque são muitas fotos mesmo. Olha que linda. E a Lili junto, pequenininha. Gente, era um perrengue. Mas é o que eu falei pra vocês. Aquele perrengue chique. Que a gente ama, né? Olha esse prédio que a gente foi de vidro. Olha que loucura. Olha o tamanho da Lili e o chão dele como era. Também tem vídeo no canal. Tudo tem vídeo. Ai, esse dia foi tão especial. Quem assistiu o vídeo sabe. Foi tão engraçado esse dia. Esse é um outro lugar que a gente foi que você ficava pendurado em cima do prédio. Muito legal. Ai, mais fotos. Ufa. Agora aqui, tá acabando os álbuns de viagem. Porque aí entrou na pandemia e a gente parou de viajar. Aí a gente tem de Portugal, que foi a última viagem que nós fizemos. Fechou tudo daí, né? Aqui, ó. Fevereiro de 2020. Aí, esse álbum. Esse aqui foi só eu, o Fer e a Lili. Meu tio não foi. Olha a grossura desse álbum, gente. É um também dos meus prediletos. Essa viagem foi incrível. A gente foi Chicago. E essa viagem, aquela ali a gente foi a convite do YouTube, essa, né? Essa daqui a gente foi a convite de Chicago. E essa a gente foi a convite de descobrir Portugal. E aí foi muito legal também, sabe? Porque a gente foi convidado pra conhecer um lugar. A gente já conhecia, mas fomos conhecer outros cantos de Portugal que a gente ainda não via. E compartilhar com vocês. Ó. Tudo tem vídeo no canal. Amo essas fotos. Olha isso. Essa daqui é eu que tirei. Fotógrafo. O Fer fez muita foto de comida. Foi uma viagem muito gastronômica pra gente. Amo essas fotos. Tem uma foto aqui que eu acho que eu não postei no Insta. Umas assim, ó. Que eu tinha medo de vocês acharem que eu tava grávida e eu não tava. Porque a Alicia beijava minha barriga, sabe? Eu amo essas fotos aqui também. Quer ver, ó? Ih, não tá aqui. Tá, ó. Comendo. Ó, como vocês podem ver, esse álbum, quem vem aqui em casa, fica doido pra comer. Ah, e essa rua rosa. Tudo tem vídeo. Ó. Gente, que loucura. Aí, vou tentar passar. Amo essas fotos, nós duas combinando. Amo muito essas fotinhas. E essa daqui, de todas as fotos de viagem que eu tenho, essa é a minha predileta da Alicia. Ela parece muito mocinha turistando, gente. Olha isso. Olha isso. Que mocinha. E essas daqui também... Ai. É uma sessão que eu gosto. Ela é de chapéuzinho. Olha, essas fotos eu não postei em nenhuma. Porque foi do último dia de viagem. Acabei esquecendo de postar. Temos pra finalizar o álbum. Alicia, dois aninhos. Que foi só pra gente na chácara. Minha mãe, meu pai, eu, o Fer, meu cunhado. Ó. E aí, aqui é a decoraçãozinha que foi toda na chácara. Ó. Aqui é o que a gente entregamos pros nossos tios. Tipo, o que que tão aqui em tapé, né? Ô, Ana, acabei de pensar em uma coisa que não muda. O amor. E aí, essa cartinha e os docinhos. Ó. Mais a decoraçãozinha da festa dela. Ela chegando... Ali, né? Na chácara mesmo, né? E ela olhando a alegria dela de achar tudo, gente. Era uma fase que ela tava muito apaixonada pela Frozen. Muito, muito... Olha ela gritando quando viu. Muito apaixonada. Olha a alegria dela. E foi bem legal, porque também foi uma festa bem íntima, assim, sabe? Então, também foi especial. A gente chorou bastante por estar longe da família. Mas a minha cunhada que tava lá com a gente... Mas foi bem legal mesmo. Eu amo também essas fotinhas. A gente cantando parabéns. Ó, com o bolinho dela lá na cadeirinha. Eu amo essas fotos, gente. Amo muito. Aí, agora... Último álbum. Ai. Ai, gente. Já tô descoisado. É o álbum Quarentena. Deixa eu sentar aqui e mostrar pra vocês. Olha, ele também é muito grosso. Esse é o último álbum que a gente fez. É com algumas, bem poucas, porque a gente ficou quase seis meses lá, né? Na chácara. Então, são pouquíssimas imagens desse momento. Que a gente passou por lá, assim. Então, a gente não pula-pula. O meu afilhado ficava com a gente. Minha cunhada trabalhava. E ele tava com a gente lá na quarentena. Aqui foi a Páscoa. Também só a gente lá na chácara. O meu irmão também passou a quarentena com a gente. Isso foi bem legal, porque ficou em família, sabe? Meu cunhado ficou com a gente. Minha cunhada. O meu... O primo do Fer. E várias brincadeiras. Eu amo esse álbum. Também eu gosto muito de álbum, assim. Caseiro. Sabe? Olha a Lili no vaso. Vários... Eu também postei muitas dessas fotos. Estão no Insta. Os meninos jogando bola a fim de tarde. Fiz umas fotos lá com o Fer divertidas. A Lili, óbvio, aprontando muito pra variar, né? Olha o jeito que ela deixou a mãe dela. Olha. Ó. O dia que eu ganhei o Xixi Narabe, aí tinha até... Ganhei o troféu. O meu irmão me carregando. Gente, foi demais isso. Essas fotos. Amo essas fotinhas da Lili com o People. Todas as fotos lá na chácara mesmo. Essas daqui eu nunca postei. Olha que linda. Essas fotos são lindas. Que o meu cunhado tava começando a construir o parquinho, gente. Começando. Ele construiu durante toda a quarentena. Quarentena que a gente passou lá, né? Esse tempo que a gente passou lá. Esses seis meses. E aí eu já até gravei tour pra vocês. Aqui o dia das mães que o Fer fez uma surpresa pra mim e pra minha mãe. Olha que lindo. Olha. Foi muito lindo. Aqui um pedacinho do aniversário da Lili no meio da quarentena. O meu cunhado construindo. Essas fotos também não foram pro Insta. Olha ele construindo. Fer pintando. Meu pai ajudou bastante também. Meu pai tava com a gente lá, né? Olha. Eu e a Lili pintando os balanços. A gente pintou todos os balanços. Olha. Ah, eu amo essas fotos da Lili de Bela. Olha. Eu brincando. Amo essas fotos aqui também. A Lili também nunca postei. Ela pronta. Ah, ela prontava o dia todo, né, gente? Criança vivendo. Criança sendo feliz. Ó. Altas fotos. Amo essas fotinhas. Essa eu postei no Insta. A gente brincando. Ah, arrastando ela pelo papelão. Ó. Aqui ele e minha mãe me arrastando de papelão. Ah, eu tenho vontade de chorar. Vejo essas coisas. Fico morrendo de saudade. Café da manhã, que eu tomava com a minha mãe todos os dias. A gente tomando café da manhã. Eu, Lili. Olha como o Fer tava, gente. Gordinho. Olha seu rosto, amor. Vem ver. É a barba também que ajuda. Ó. Ai. Segura. Nossa. Fiquei uma hora aqui, hein? Gente do céu. Olha, amor. Olha. Olha a diferença. Olha pra mim. Olha. Olha, olha, amor. É você, coisa mais deliciosa. Amor, tira o álbum pra mim, por favor. Ó, quer ver que tem aqui? Obrigada, obrigada. Gente. Olha, tô até suando a minha mão de ficar com a câmera. Eu vou pegar só mais três e vou finalizar, porque agora eu tenho uma gravação na chácara daqui dois minutos. E eu não chego em dois minutos na chácara, porque eu preciso correr. Então, o último foi os álbuns de foto da sua sala. Uma bem aleatória. A última compra sua de comida. Nossa, acho que foi frutas, né, vida? Ou doces, né? Ai, não, falando sério, ó, que se for de mercado, essa, o cadeirinho da Lili que ajuda ali, frutas. Mas, esses dias a gente foi naquele Suns Club que tem em Sorocaba e a gente comprou alguns doces, porque não tinha doce em casa. Então, eu vou mostrar pra vocês uma coisa diferente que a gente comprou. Creme de avelã, a gente comprou. Compramos. Esse daqui é o que eu mais amo na vida, gente. Eu amo esse salgadinho de chocolate, a gente comprou. Há muito tempo a gente não comprava essas coisas pra ter em casa. Esse aqui eu comprei pra Lili, ó. São bolachinhas. Lá vende bastante coisa diferente, sabe? E aí é isso, a gente comprou essas coisas, assim, que aqui em casa nunca tem. Ó. E é isso. Então, essa foi a última compra. Olha a bagunça, ignorem. Precisa urgente limpar isso aqui, por favor. Lustre que aparece uma lua. Onde comprou? Gente, isso aqui é uma coisa que vocês me perguntam muito. Eu vou tentar acender. Nunca sei qual é que acende. Acendeu. Olha só. Como é o nome da loja que a gente comprou, amor? É que não tá a pena, Matusse. Ah, é Matusse, né? Matusse? Ó, gente. Ele é maravilhoso. Eu até falei ontem pro Fer. Moço, se um dia a gente se mudar, o nosso lustre tem que ir junto. Porque... E é muito louco, porque agora tá sol. Mas à noite, gente, você abre a porta, ele reflete ali. E aí todo mundo acha que tá olhando a lua. E aí todo mundo dá um bug, assim, tipo... Nossa, achei que era a lua. E não, é porque ele reflete. E parece muito que é a lua lá fora. É um bug louco que dá na cabeça da gente. Mas amamos. Ele é assim, ó. Eu lembro que o dia que a gente viu, a gente já gostou muito, 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 muito dele. É o último, tá, gente? Esse aqui é o último. O armário aberto embaixo da escada. Aqui tem uma luzinha dele e ele acende. Esses móveis aqui de casa, eles são da Valcenter. E eu amo, gente, porque, olha, ele é muito legal, todo aceso. Tá uma baguncinha aqui, mas nada demais também. Então aqui temos velhinhas. Temos essa planta que eu amo. E é uma planta verdadeira. A que eu tenho há mais tempo. Eu tenho ela, acho que, ó, sei lá, dois anos eu acho que eu tenho e ela tá linda. Nem sei como eu consegui cuidar disso por tanto tempo. Aqui que o Fer pediu hoje pra mim, tem uma cola aqui, que é da brincadeira agora da tarde. Deixa eu colocar ela aqui pra guardar. Hoje o Fer pediu, assim, se eu tinha alguma coisa pra dar um jeito nessas chaves. Ele falou, ai, amor, se você tiver uma caixinha, vai ficar melhor pra gente guardar. Então aqui eu vou arrumar. Aí aqui tem fotos da nossa família, ó. Aqui é com a família do Fer, aqui com a minha. No chá revelação da Lili, um cartão de crédito, acabou de cair no chão. Aí aqui nós temos essa cabeça. Decoração, temos um cheirinho. O Fer acho que deve ter colocado aqui. Deve ter espirrado, olha a bagunça. Aqui eu tenho fotos do Fer e da Lili. Mais um álbum de fotos. Tudo que a gente ganhou aqui é tudo presente. Presente. Essa Santinha eu ganhei de uma leitura também. E ela tá grávida, ó. Amo. Aí fica aqui. Aqui é um quadro que eu trouxe, acho que quando eu fui pro Rio. Nossa Senhora. Aqui o capacete de moto do Fer. A moto do Fer. E esse é o... A lembrancinha do aniversário de um ano da Lili. Que ela é maravilhosa. E esse é o topo do bolo do nosso casamento. E é isso, ó. Aqui tem os armários. Na verdade, aqui tá o carrinho de bebê que a gente deixou aqui. E o patinete que a Lili tava brincando hoje com o Fer, ó. Então, esse... Deixou um pouquinho pra trás. É o armário que fica embaixo da escada. Ó, ele fica iluminado. E ali tem os capacetes do Fer e da Lili. Agora, vamos subir. Traz ela, amor. Vou trocar a Lili. Vou me trocar. Porque eu vou pra chácara gravar. E vou... Não sei se vocês já vão assistir esse vídeo amanhã. Ou na quarta. Mas, ou seja, a gente tá gravando agora pra vocês. E a gente vai gravar uns vídeos que vocês amam lá na chácara também. Eu ainda tô de cabelo molhado. Tô esperando ele secar, ó. E é isso, gente. Que delícia. Me falem se vocês querem mais vídeos. Por fim, eu só mostrei coisas lá de baixo. Agora que eu percebi. Mas é porque eu tive que cortar. A gente ficou muito tempo nos álbuns. Mas, se vocês quiserem, eu faço a parte de dois. Na parte de cima aqui de casa. Escritório. O quarto da Lili. O quarto das meninas. Que vai ser reformado em breve o nosso quarto. E é isso, gente. Grávida. Cansou muito rápido. Se inscreve aí no canal. Porque tem vídeo todos os dias. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou de ver aqui de casa. O que você quer ver. Eu vou pegar... Dessa vez eu vou pegar os pedidos daqui. Não lá do Insta. E... Descansa, querida. E... Se inscreve no canal. Nunca pedi nada pra vocês. Beijo, galera. Até a próxima.